Música Os filhos de Núria Madruga e Vasco Silva estão de parabéns. Veja como cresceram nestes 6 anos. Já passaram 6 anos desde o nascimento dos gêmeos de Núria Madruga e Vasco Silva. Sebastião e Salvador estão de parabéns. Os filhos da atriz completaram 6 anos este sábado, 24 de junho, numa festa que reuniu amigos e familiares. Nas redes sociais, Núria Madruga publicou uma fotografia onde se mostra orgulhosa dos seus mais que tudo. Na legenda podia ler-se, 6 anos. Parabéns meus amores, amo-vos tanto. Obrigada por fazerem de minha mãe mais feliz do mundo. Percorra a galeria e veja como estão crescidos Sebastião e Salvador. Fotos, em Palet.br As mais lidas do momento. Alô Transparency True Frame 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 Tchau.